Eu não sei se você sabe, mas para alguns homens fazer a barba é um tormento. Bom, hoje eu vou mostrar para você no quadro Estética de Resultados que esse hábito pode tornar-se muito mais agradável. O homem que tem a pele sensível deve evitar os movimentos repetitivos ao se barbear. O ato de escanhoar a barba, que faz esses movimentos em várias direções, deve ser evitado porque vai provocar uma irritação na sua pele. É, com certeza, o ato de escanhoar a barba vai deixar uma barba mais bem feita e melhor qualidade, porém vai provocar uma verdadeira irritação na sua pele. É melhor uma barba mal feita com uma pele bem cuidada do que uma barba bem feita e uma sensação de irritação na pele no outro dia. E Guilherme, o que você usa para fazer a barba? Eu uso um creme de barbear, o pincel para aplicar o creme no rosto e a lâmina para ir tirando a barba. Quais movimentos? De que forma você faz a sua barba? Para aplicar a espuma, eu uso movimentos repetidos. E para tirar a barba para passar a lâmina, eu venho fazendo um sentido contra que cresce a barba também com movimentos repetidos. Para um barbear saudável, é ideal que você utilize uma boa lâmina de barbear. Deve-se evitar de deixar em locais umedecidos, pois isso pode provocar o acúmulo de fungos e bactérias e levar a uma inflamação na sua pele, que nós conhecemos como foliculite. Dê preferência para fazer a sua barba após o banho, pois os polos estão dilatados e o pelo está amolecido. Guilherme, quando você termina de fazer a barba, você tem o costume de passar alguma loção? É, tem sim uma loção pós-barba que eu passo, só que ela arde muito e mesmo assim minha pele ainda fica irritada. Loções pós-barba com teor alcoólico devem ser evitadas, principalmente por você que tem a pele sensível, pois vai deixar sua pele ainda mais sensível e mais irritada. Realmente, o simples fato de se barbear pode trazer problemas, como por exemplo, foliculite. E para você ficar livre desses problemas e também dos pelos de vez, o ideal é fazer a depilação progressiva definitiva com aparelho de luz intensa pulsada. Tanto homens como mulheres, que também depilam axilas, virilha, bússia, enfim, qualquer parte do corpo onde os pelos estão incomodando. A luz intensa pulsada, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes avanços e grandes conquistas da medicina estética. Através da emissão de um flash de luz, ela consegue matar a célula germinativa do pelo. A depilação é progressiva, definitiva. São necessárias de 3 a 8 aplicações ou até mais, pois cada pessoa tem uma necessidade de um número de aplicações. Pode ser feito em qualquer tom de pele e este equipamento é considerado praticamente indolor, pois ele é um dos mais modernos que existem no mundo hoje. Com certeza, o ato de barbear vai ficar muito mais fácil. A depilação progressiva definitiva é apenas um dos maravilhosos tratamentos da fisioforma. E para você ver que realmente dá resultados, olha só essas fotos de antes e depois. Repare como após algumas sessões, os pelos realmente pararam de crescer. E você também pode fazer a sua depilação progressiva definitiva, ou quem sabe dar aí de presente para o seu pai, de um dos pais estar chegando. Aproveite a gente uma avaliação que é gratuita para o seu pai e para você também. O telefone da fisioforma em Ribeirão Preto é o 3637-4488. Em São João da Boa Vista é o 19, 3622-2671. Em São Carlos é o 16, 3361-3827. E em Franco é o 16, 3721-6865. Agora chegou o momento em que você participa do programa Fisioforma. É claro que eu não ia te deixar de fora. Vamos saber quais são as dúvidas sobre fotorrejuvenescimento. Existe algum tratamento para a pele, para deixar mais jovem, sem necessidade de plástica? Claro! Na Fisioforma você pode fazer o fotorrejuvenescimento. Um tratamento que vai amenizar as rugas, marcas de expressão e também as manchas senis, sem cortes. Apenas com a luz do aparelho de luz em tenta pulsada. Eu queria saber por que o tratamento de fotorrejuvenescimento já é um sucesso na Europa. Porque é um avanço tecnológico, tratamento não ablativo, pois não retira as camadas da pele. Trata as lesões na superfície e na profundidade, melhorando a pele facial, pescoço, colo e mãos. Quantas sessões é necessário para obter um bom resultado? A Fisioforma não trabalha com pacotes prontos. Os tratamentos são personalizados, pois você é um ser único. Por isso, há necessidade de você estar fazendo uma avaliação antes de iniciar o tratamento. Nessa avaliação, a doutora vai estar te explicando qual o tratamento ideal para você e quantas sessões são necessárias para você obter um resultado ótimo com esse tratamento. Além dos tratamentos faciais, quais os outros tratamentos que a Fisioforma possui? A Fisioforma possui também tratamentos para celulite, gordura localizada, depilação progressiva definitiva e muito mais. Conta com aparelhos de tecnologia europeia, profissionais dedicadas, além de acompanhamento nutricional. Tudo isso para deixar você feliz e satisfeita com o seu corpo. Agora que você conheceu um pouco mais sobre o foto rejuvenescimento da Fisioforma, veja só suas fotos de antes e depois. Nossa, maravilhoso, né? Viu que esse aparelho é capaz de fazer deixar a pele mais jovem, com menos manchas e menos rugas? Pois é, você também precisa ficar aí linda, com autoestima elevada, mais jovem. É só ligar na Fisioforma e agendar a sua avaliação, que é gratuita. Em Ribeirão Preto, telefone da Fisioforma 3637-4488. Em São João da Boa Vista é 19, 3622-2671. Em São Carlos é o 16, 3361-3827. E em Franca é o 16, 3721-6865.